Olá, pessoal! Eu sou a Nayara Kono, sou da Turma 4, do Locução Essencial, e vim aqui compartilhar com vocês um pouco da minha experiência nesse curso. Eu sou cantora, musicista e trabalho também como sonoplasta. Tava trabalhando no começo do ano com um grupo de teatro, até que veio a quarentena, a pandemia e hashtag desempregada. Fiquei em casa pensando no que eu ia fazer, porque, enfim, autônomo, quando não tem serviço, aperta, né? Aí, certa tarde, eu tava na internet e vi a Nádia dizendo que eu poderia ganhar dinheiro com locução de casa. Então, um momento melhor não tinha pra mim. E eu já trabalho com a voz há 10 anos, mas nunca fiz nada relacionado à locução. O mais próximo, talvez, que eu tenha chegado é de dublagem, fiz o curso, mas quando eu fui procurar os estúdios, tinha começado também o período da quarentena, então não consegui fazer nada com a voz. E sempre foi o meu objetivo, trabalhar com a voz, principalmente da minha casa. Aí eu fui assistir o Monetizando a Voz, porque eu tinha esse pensamento de que a voz de locutor era aquela voz impostada do rádio, que não é a minha voz e talvez não seja a sua, mas que a voz natural, conversada, tá sendo valorizada e que tem mercado pra todo mundo. É um mercado aquecido. Então eu caí de cabeça, fui estudar, tô todo dia fazendo muito treino. Um dos maiores obstáculos é o barulho, eu moro perto de uma avenida, tô gravando agora de madrugada, enfim, aí mesmo assim tem barulho. Faço atividades dentro de uma guarda-roupa, assim como muitos colegas que estão fazendo atividades assim também, ou em cabines improvisadas e já estão ganhando dinheiro com isso, com trabalhos menores, e adquirindo através desses serviços a sua cabine profissional, o seu material pra agregar valor também e fazer um trabalho de mais qualidade. O curso, ele ensina como mexer em tudo isso, equipamentos, como montar sua cabine e também é como você entrar nesse mercado, saber como ele funciona. Então você não aprende só o fazer, mas como estar nesse mercado. Isso que eu achei mais importante também. Tem uma comunidade também de colegas e outras pessoas também da área que vão te dar esse suporte. E isso é a parte mais legal também, porque essa galera te motiva a não desistir e a treinar sempre mais. Você ouve o material dessa galera, usa como referência, feedback. Então você tá sempre no lugar de escuta e de troca, isso é o mais bacana. Então eu não tenho esses obstáculos pra me parar. Eu tô sempre treinando mais, a partir do momento que eu tiver a minha cabine também, e começar a fazer dinheiro, né? E enfim, se você tá na dúvida, não deixa os obstáculos te pararem. Vai firme que você consegue. Então é isso, esse é o meu depoimento e abraço a todos.